Rê-mei é um jogo sujo, cheiro de mijo num Esfrega a cara que no fundo é prejuízo 10 mil no camarote ostentando a stiriça Mulher trocando a chana por bebida que pisca Uma camiseta polo, uma nave, banco de couro Uma mina interesseira, um Nike, cordão de ouro Chegar e parar o baile, acender champanhe Scott Postar vídeo na internet como o rei do camarote Tem necessidade, quem? Passa a necessidade, quem? Necessita de vaidade, ser aceito sem falsidade, quem? Prova capacidade, não, demonstra fragilidade, não Pois sabe que é sem massagem, a rua pega e cede pra ti, não Veja bem o custo de tudo que se almeja Veja se vale o preço depois que cê pôr na mesa Veja que tua família depende que cê cresça Sem jogar confete de idade, pé de meia Querem ser um número, só o cu me interessa Querem sentir o poder de estar, mandar desfrutar no topo da terra Visam todo o glamour, como alpinistas visam Nepal Minha história começou pobre e eu escrevo o final Eu não devia, mas eu quero Cuspe no padrão, eu não devia, mas eu quero Estudio, congresso, eu não devia, mas eu quero O topo desse jogo, eu não devia, mas eu quero Estourar o copo, eu não devia, mas eu quero Doce, manigante, eu não devia, mas eu quero Umas uvas darão vinho, outras uvas darão vinagre Nem toda porta que abre é sinônimo de Dinheiro vende as mentiras, mas não Compras verdades, várias realidades Quem é que mede o sucesso? No site estão os fãs, os app, o vinho ou os pan As maria, microfone, que tão a mil lá na van O sangue está leitinã, que vive igual Peter Pan Que começaram agora e se sente o rei do clã Nem pago de caminhada, de banca ou de quebrada Requinte só na levada, pros pico trago fobias Vases bem trabalhada, insanidade aguçada Traz matéria sem pagar comédia, pico, favela, hoje dia Inveja não se absorve, dá de ombros que ela dissolve Problema não se resolve, aumentando o tom de voz Melhora seus argumentos, aumenta o conhecimento Agrega o seu talento, a corrida e ajuda a nós Quase todos querem estar no topo desse jogo louco E os topos que não são poucos se tornar o mais comum Desejos por belos corpos, um whisky, gelo de coco Paga, dispensa troco e ser o número um Desejos e ambições que provocam o nosso povo Inúmeros que fazem os castelos cair num sopro A população bate na tecla do erro novo Ostentação Suja as cabeças, limpa os bolsos Qual o sentimento? Qual o consentimento? Subestima a pobreza e todo o seu sofrimento Qual o sentimento? Qual o consentimento? Audácia que jamais suprirá o conhecimento Então vai, gasta a sua prata Vasta, beleza que a vaidade espalha Saca tio, os moleque tão hostil, fraga Quem gosta, aposta, quem não gosta, chicote e estrala Afirma os jornais, avanço do creme Luta dos nossos, polícia que eu prendo Vai incomodar, com valezinho Do jura sem fim, direito de quem? A burguesia aplaude nossos braços cruzados Atrofiados, cérebros, sonhos amontoados Colonizar as mentes conscientes e alienação Está em nossas mãos o ato que ampara a transformação O rap, o rap, o rap, o rap Qualquer QRA, em qualquer QTH QQSJ sim, pra poder gastar Beirando a QTA, nesse QTC true Ganância é algo que só dá QRU Sexus sem limite Eu não devia, mas eu quero Cuspindo o padrão Eu não devia, mas eu quero Explode o congresso Eu não devia, mas eu quero O topo desse jogo Eu não devia, mas eu quero Estourar o cofre Eu não devia, mas eu quero O se manigante Eu não devia, mas eu quero Vem na abundância Eu não devia, mas eu quero Ser o mais pica Eu não devia, mas eu quero Dinheiro é bom 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 Quero se Essa é a pergunta Da labiu, da labiu Obrigado, obrigado, obrigado.